Vem, quer um nove bolado? Preciso Faraó do Egito Que queixo Alguém que só crave? Eu quero Põe Pedro no ataque Queixada Ó, do Rivaldiola Fiz o Pedro de ebola Ébola na rede do Gival a toda hora Tavam se queixando do ataque rubro negro Agora sim Ai, Pedro Tá tão coelhinho Ai, Pedro Brabo tem nome Ai, Pedro Que queixo de cônio